Então, me conta essa história dos filhos. Ah, tu quer saber? Do Natal pro outro Natal. É, exato. Então, eu tenho uma queixa, porque todo Natal era na casa do meu tio Pedro, ou na casa do meu tio Oswaldo e tal, e o Natal reunia toda a família, né? Então, num ano, eu via lá todo mundo, meus primos com os filhos, aí minha namorada engravidou, a Vivi. Puta, que delícia. Era a ex-namorada, aconteceu, ela engravidou e tal. Vamos casar, vamos casar, não vamos casar, não vamos casar, no final, não vamos casar. Não vamos casar? Não, não vamos casar. Mas eu vou acompanhar o pré-natal, coisa e tal, enfim. Só que daí eu conheci uma menina que tinha acabado de separar e que tinha um filho. Ela tinha acabado de separar e trabalhava comigo lá na empresa. Quando eu me separei da Vivi, que ela estava grávida, não vamos falar assim, ah, você largou, eu sou mulher grávida, Alexandre. Não, foi de comum acordo, não ia dar certo o casamento. Somos amigos até hoje, temos uma filha linda. E eu conheci a Aline, que tinha um filho de três anos, que ela tinha acabado de separar, e um menino lindo, ele. Cara, naquela época eu já corri de cara, empresário, já tinha uma condição bacana. E eu trouxe, convidei a Aline para morar comigo, a Aline veio morar comigo junto com o filho dela, que é meu filho, e que desde então eu adotei, com três anos, e até hoje é o meu melhor. Ele me ensinou a ser pai. Então vamos fazer uma pausa agora assim. Pá, conheci a Aline, tenho um filho de três anos. O filho da Vivi, que é a Bárbara, meu filho, nasceu. Tá, logo em seguida. Porque estava grávida, seis meses, cinco meses, nove meses, três meses depois, pá, nasceu. Quando ela nasceu, a Aline engravidou. Que é a mãe do Pedrinho. Então, se engravidou ali três meses, no final do ano eu já estava com um filho, outro filho, outro filho. Ninguém deu presente para os meus filhos, porque ninguém sabia que tinha que dar presente, né? Sim. A Aline está vindo com três filhos? Não. A Aline está chegando no Natal, né? E foi assim. Então eu tive três filhos numa fase muito louca da minha vida, de trabalhar, de... Ficava em Manaus, em São Paulo. Tinha fábrica lá em Manaus já. Fábrica do quê? De computadores, componentes eletrônicos. Ainda tem? Não. Vendeu? Vendi. Isso aí depois eu montei rede franquia, a Vex Computer, depois Pronto Socorro do Mico, depois outros negócios, outros negócios, foram vendendo, montava e vendia. Até a hora que eu falei assim, cara, o que eu amo fazer? Puta, eu amo corrida. O que eu faço que me dá prazer? Ah, eu amo corrida. Como eu vou me sentir feliz? Correndo de carro. Então eu vou dedicar minha vida profissional a correr de carro. E correr de carro não adiantava você ser só um piloto. Você tinha que ter algo mais. É o que as pessoas não entendem às vezes. Estava vendo a sua entrevista aqui com uma pessoa super inteligente. Desculpa, tá? Caiu o nível do programa assim. Imagina! Eu não tão inteligente com a pessoa que tava aqui. Ah, pelo amor de Deus! Mas, ó, falando nisso, o Burger Charada, né? É, o Hamburgueria Charada. Mamãe! Tava vendo lá no Insta dele. Vamos comer lá. Tem uma agulha de sorvete, eu não gosto de doce, chocolate, umas coisas assim. Eu prefiro não comentar. Eu vou mandar meu endereço pra ele. É uma explosão de sabor. Então, já me deu água na boca. Vamos lá. Então, eu tava falando que eu amava correr e me dedicar. E as pessoas não entendem que pra você fazer aquilo que você ama mesmo, você tem que se dedicar. E como você ser um piloto diferenciado, já que eu não tinha mais idade pra ser um piloto de Fórmula 1, né? Então, eu tinha 25 anos quando eu comecei a praticamente correr. Em 98 eu comecei a correr de carro. Aí, de kart, em 95. Aí, 98, carro. Mas ali eu já tinha alguns títulos de kart, bastante título. E, nesses três anos, eu conheci um cara maravilhoso que foi italiano. E na primeira corrida que eu tive, Ana, olha que loucura! Como Deus é maravilhoso na vida da gente. O que a gente menos espera, ele vem nos surpreendendo, assim, tirando você, talvez, de algumas enrascadinhas, né? E colocando você naquilo que você ama fazer, vai fazer pro resto da sua vida. Primeira corrida, eu comprei um kart. Eu andava de indoor, comprei um kart de um cara lá na Silva Bueno, em Lipiranga. E eu fui pra uma pista chamada Parque Pedroso. Era uma ferradura com pneu. Era um negócio pra se matar mesmo, né? E, primeira corrida, tava lá um cara com caminhão, marcada. Posso falar uma marca? Que bom, sorvete e tal. Por sinal, que bom. Que bom. E tava lá, da ABC, né, sorvete e tal, que era o distribuidor da Que Bom. O Mauro Grigatti. E o Mauro terminou, eu falei, pô, eu queria correr e tal. Onde que eu, o que eu posso me inscrever? Ele falou, ó, que kart que é o seu? Eu falei, ah, esse aqui. Que motor que é? Eu falei, ah, esse aqui. Sabe? Tipo, x isso. Cara, tô aqui com o kart. Eu vim com ele na carretinha com o meu carro, ali, puxando ele, né? O cara com uma puta carreta, né? Eu falei, caraca, esse cara de fera, meu. Aí ele falou, ó, você pode fazer na força livre e na V4. Eu falei, meu motor era no V4. Eu falei, então, é esse aí que eu vou. Uma corrida eu cheguei em quarto, no outro em sexto, na força livre. O cara me chamou, falou, vem cá, tal. Quem faz seu kart? Eu falei, a Mini. Porque agora eu já sabia, né, cara? Quem faz meu kart. Se o motor era o V4, tava lá um V e um 4, tá escrito Mini. Quem faz meu kart é a Mini. Eu falei, não, o idiota. Quem prepara o seu kart, né? Eu falei, ah, Mini. Continua sendo ela. Amanhã o pato deu. Tá escrito Mini, era a Mini, pô. Aí ele falou, não, não. Quem é o seu preparador? Eu falei, ah, não, veio meu irmão aqui. O Edu, falecido Edu, tava eu ele. Eu acho que tava o Renato também. O Rodrigo. O Rodrigo, acho que, não sei. Eu tô falando o nome dos meus irmãos só pra mandar beijo pra eles. Ah, Silmara também. Beijo pra vocês, pô. Aí o que acontece? O cara pegou meu kart, eu falei, putz, o cara me roubou. Ele pegou o seu kart? Pegou meu kart. Levou pra oficina dele. Aí depois de... Ele marcou comigo, tipo, em quase, ele encontrava comigo na quarta. Eu fui lá na quarta, em Santo André, na oficina dele lá. Cheguei lá, tinha um kart, eu falei, agora eu quebrei na solda. Falei, o cara vai me cobrar uns tubos, né? Sabe o que é quebrar na solda, Ana? É tipo... Não tem solda. Quebrou, não tem mais. Então... Quebrou um lugar que não dá mais pra soldar. Falei, ali a casa caiu pra mim. Quando quebra na solda, não solda de novo? Ah, difícil, né? O cara tem que ser bom pro soldador, viu? Muito difícil. Que nem nós, quando já quebramos, levantamos. Então, aí, Ana... Cara, muito legal que esse cara falou, ó, você vai em tal lugar, nós vamos andar. Ele fez um teste comigo lá em Itu. Tinha um moleque andando, depois eu vim saber como é que era o Nelson Piquet e tal. E eu tinha que fazer um tempo... Tá aqui, barulho. Aí eu tive a... O cara, quando ele me fez assim, né? Ele fazia assim com a mão, ó. O cara. O cara italiano, o Grigatti. Mauro Grigatti, um beijo pra Lu, esposa dele. Meu, só top. Família maravilhosa. Aí, aconteceu de ele chegar, parou e falou assim, a partir de agora você vai fazer a sua inscrição. Nós vamos viajar o Brasil inteiro. E você vai pagar o seu pneu, o resto é tudo por minha conta. E nesse por minha conta, né? Cara, foi... Troféu, em cima de troféu, campeonato, em cima de campeonato. Brigando com os melhores do Brasil. Porque eu tinha o melhor motor do Brasil, que era o motor do Mauro Grigatti, do italiano. E, cara... Tem várias passagens que não dá pra ele ficar falando aqui, senão nós vamos estender muito. Mas até um dia que, num campeonato, eu fazia a classificação, parava, e eu falei assim, esse cara tá uma merda. Aí ele falou, tira o kart do Navarro. Tirou o kart. Falei, o que foi? Você é louco? Aí veio lá, Navarro, você foi... Segundo colocado. Na classificatória. Falei, não, põe lá de novo, sou segundo. Ele falou, não. Seu kart tá uma merda. E assim foi uma história com o Grigatti, né? Ele é um cara que eu respeito muito. Uma hombridade ímpar. E o Bruno Grigatti, filho dele, puta de um vencedor também. Eu lembro de eu andando, puxando ele. Mas isso foi uma história de kart. Depois veio o automobilismo, que foi maravilhoso. Por que eu tô falando tudo isso? Pra chegar na parte do patrocínio. Quando eu decidi que eu ia viver de automobilismo, eu tinha que ser um piloto diferenciado. É essa a parte que eu queria falar pra vocês. Como ser uma pessoa diferenciada? Não adianta eu fazer como o Hércules e falar assim, ah, eu vou fazer o burro. Ele faz, o que eu vou fazer? Não. O cara tem o dom de fazer. Um produto diferenciado. Ele tem uma capacidade. Ele se instruiu. A empresa dele é diferenciada. Ele tem uma capacidade. 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 Ele tem uma capacidade.